oi pessoal olha só que eu vou estar compartilhando com vocês hoje um delicioso peixe recheado com vinagrete no forno especial semana santa tá gente então se vocês querem saber como foi que eu fiz essa delícia acompanhe o vídeo até o final gente olá pessoal sejam super bem vindo aqui no meu canal eu sou a Mari do canal Marisol de tudo um pouco e hoje gente eu vou estar trazendo aqui para compartilhar com todos vocês uma receita super fácil muito saborosa que não deixa de ser mais uma dica para a semana santa tá gente para você estar preparando no seu almoço de semana santa ok gente hoje vou estar preparando aqui um peixe recheado com vinagrete que vai no forno ok eu tenho aqui um tambaqui né olha só já está quase limpo quando eu comprei lá na peixaria o rapaz limpou muito bem ó agora o que que eu vou fazer gente eu vou terminar de limpar aqui o meu peixe né tirar o restante das escamas que ainda tem ok e depois eu vou dar a fazer aqueles cortes em todo o peixe tá aí eu vou estar voltando aqui para estar mostrando para vocês como é que eu preparo esse meu peixe recheado no forno tá gente é uma receita super super fácil de fazer ok voltando aqui gente olha só o meu peixe já está totalmente limpinho já fiz esses cortes aqui né esse corte aqui gente é para tá cortando as espinhas pequenas né porque o tambaqui ele é um peixe que tem espinha mas não tem aquele horror de espinha não tá é pouca espinha agora se você tiver tiver com peixe que tem bastante espinha você tem que fazer o fazer os cortes mais próximo possível tá mais junto né olha eu tô usando aqui eu tô preparando o tambaqui mas você pode estar preparando o peixe da sua preferência né fazendo ele recheado então já que está limpinho aqui o que que eu vou fazer gente agora vamos temperar aqui o nosso peixe ok bom eu vou vir aqui com esse recipiente aqui né aí eu vou precisar né gente de suco de um limão tá que eu já tenho aqui o tempero do peixe gente é muito fácil e pimenta do reino e sal então começamos aqui a usar suco do limão tá vou colocar um limão todo tá gente se você quiser lavar o seu peixe com vinagre ajuda bastante né a tirar aquele cheiro né aquele odor que não é muito agradável tá olha isso vamos lá agora gente eu vou vir com o meu sal tá eu vou temperar isso aqui agora eu vou vir aqui virar aqui o peixe né e vou colocar o sal aqui desse lado aqui tá prontinho deixa eu dar uma uma misturadinha aqui agora eu vou vir com a minha pimenta do reino ok você vai usar você pode usar também o tempero baiano se você assim preferir tá mas eu só vou estar usando aqui a minha pimenta bom gente agora eu vou deixar isso aqui em cinco minutinhos curtindo para depois vim mostrar para vocês como é que eu preparo esse peixe bom já se passar os cinco minutinhos né olha só ele soltou uma marinadazinha né um pouco de água claro né por causa do sal e o limão agora eu vou mostrar para vocês quais os ingredientes que eu vou estar utilizando aqui para estar preparando aqui esse peixe né eu tenho aqui gente o vinagrete né que eu fiz olha quase nada nada de água né coloquei limão azeite pimentão verde pimentão amarelo né e pimentão vermelho e tomate e cebola ok eu tenho aqui o que eu vou usar na parte decorativa né olha para uma pessoa exagerada parece que eu vou preparar uma moqueca né mas não é uma moqueca não gente eu tenho cebola tomate pimentão vermelho pimentão verde e pimentão amarelo né tem aqui cebolinha e cheiro verde e eu tenho aqui o azeite de oliva agora eu vou começar aqui gente eu vou tentar fazer isso né já tá mostrando para vocês tá vai ser um pouquinho complicado porque eu tô gravando sozinha eu vou fazer eu vou colocar aqui o vinagrete tá prontinho gente voltando aqui deixa eu mostrar aqui pra vocês né eu coloquei o vinagrete tá agora o que que eu vou fazer vamos lá eu tenho aqui a minha forma né tabuleiro agora eu vou vir aqui com um pouco de azeite e vou untar essa minha forma ok forma tabuleiro eu sempre troco os nomes né gente olha só gente eu já untei a minha forma com azeite né o que que eu vou fazer aqui a minha ideia era colocar batatas cortada em rodela e depois colocar azeite por cima e colocar o peixe por cima mas como não deu de eu comprar as batatas então eu vou estar colocando aqui a cebola né eu vou ver mais ou menos a largura que vai ficar o peixe a cebola gente é para que o meu peixe é não grude no fundo da forma tá então vou preencher com a cebola e também com um pouco de pimentão e o tomate eu não vou colocar por baixo tá bom prontinho gente eu já coloquei é forrei o fundo da minha forma né com pimentão com a cebola né e se você quiser colocar mais é mais pimentão e mais cebola pode colocar aí o que que eu fiz eu coloquei cheiro verde né que é a gosto só se você gostar mesmo né e coloquei mais um pouco de azeite de oliva por cima agora eu vou vir e colocar aqui o meu peixe tá sobre os pimentões e as cebolas tá bom olha só gente já está bem bonito aqui né agora como a pessoa aqui é um pouco exagerada né eu vou terminar aqui de finalizar aqui o meu peixe né tem umas moscas aqui me enchendo a paciência gente eu detesto mosca mas eu vou fazer isso aqui tá eu vou decorar o meu peixinho né com o restante dos pimentões né e o tomate e a cebola ok gente olha só como já ficou bonito né gente olha que lindeza que ficou esse meu peixe olha todos esses temperos solta água né ok mas o que que eu vou fazer aqui gente vou pegar um pouquinho desse caldo aqui que é no caso da marinadazinha do peixe e vou vir aqui colocar um pouquinho por cima muito pouco tá se você não quiser não coloca tá gente isso aqui é coisa da Mari mesmo agora o que que eu vou fazer gente pra tá levando nosso peixe aqui pra assar eu vou vir com cebolinha e cheiro verde novamente pense pense na pessoa que gosta desses trem verde eu gosto pra caramba gente mas é só se você gostar ok olha vou deixar meu trem aqui bem colorido bonitão agora o que que eu vou tá fazendo gente eu vou tá vindo aqui novamente com meu azeite vou primeiro colocar nos pimentões né fazer isso sem dó agora vou vir aqui por cima né agora eu vou forrar aqui com papel alumínio e vou levar pra assar e quando tiver pronto eu volto pra mostrar pra vocês ok voltando aqui olha só gente eu acabei de tirar o meu peixe do forno ficou 37 minutos tá com papel de alumínio e olha só como tá super bonito já está bem cozido né agora eu vou levar pro forno novamente e depois eu falo pra vocês quanto tempo deixei no forno tá bom aí quando tiver prontinho eu volto pra tá mostrando pra vocês ok oi gente voltando aqui novamente olha eu deixei 20 minutos né só que ainda não está pronto mas como tem essa quantidade aqui de molho né olha só o que que eu vou fazer isso aqui é opcional só se você tiver com pressa né se não você pode deixar esse esse molho aqui secar mais um pouco que dá super certo tá bom não tem nenhum problema porque eu tô com um pouquinho mais de pressa então eu vou tirar uma boa parte aqui desse molho tá e vou colocar aqui tá bom ó tirei essa quantidade aqui de molho só porque eu quero que ele asse um pouco mais rápido né fique pronto mais rápido se você tiver o forno elétrico gente é bem mais rápido rápido no forno elétrico né aí é super legal você também fazer isso ó você vem aqui pega um pouco desse molho e dá uma regadinha né no seu peixe agora vou retornar novamente ao forno tá bom gente aí quando tiver prontinho mesmo eu volto aqui pra mostrar a vocês olha só gente depois de um bom tempo no forno finalmente o meu peixe já está assado tá demorou e o tempo total desse peixe no forno gente foi aproximadamente uma hora e vinte sete ou trinta minutos gente demorou pra caramba meu forno não tá lá essas coisas viu mas isso varia bastante de forno tá bom olha se ele não tá muito douradinho porque é no forno normal né se fosse no forno elétrico você teria como é deixar ele ainda mais douradinho né agora vou tirar aqui dessa minha desse meu tabuleiro dessa minha forma né eu dou vários nomes né gente e vou passar para outro recipiente tá gente é isso prontinho gente eu já coloquei aqui nesse refratário aqui né e olha como fica bonito esse meu tambaqui recheado com vinagrete ou peixe recheado com vinagrete no forno né gente e agora para não vou mostrar para vocês né para não deixar assim eu vou tirar aqui um pedaço para estar mostrando para vocês ok gente vamos lá gente eu até virei aqui né para vocês para vocês poder ver na verdade olha isso aqui gente a nossa vinagrete aqui dentro olha só que legal olha eu vou tirar um pedaço aqui depois eu volto porque não dá para fazer isso é e filmar ao mesmo tempo tá bom olha só gente eu já tirei aqui dois pedaços aqui do meu peixe né e olha só como é que fica o o vinagrete né dentro aqui do peixe olha como fica bacana gente fica super gostoso tá essa é uma ótima dica para semana santa né você pode estar preparando um peixe recheado no forno super gostoso e muito fácil né gente vamos combinar então fica aí a dica da mar e sol peixe recheado ou tambaqui recheado né se vocês gostarem aqui dessa minha receitinha desse meu delicioso peixe gente não esqueçam de deixar o seu joinha e vocês que ainda não estão inscritos aqui no canal se inscreva e não esqueça de estar ativando o sininho de notificação que é super importante tá gente e se possível também possível compartilhe com seus amigos este meu vídeo para que vocês possa estar colaborando com o desempenho aqui do canal da mar e sol desde já fiquem todos com deus até o próximo vídeo e bom apetite gente tchau tchau